E no que se trata de imagens de criativo, por exemplo? Você deu um exemplo aí de... De copy, né? De copy. O Igor conversou com uma pessoa recente. É. E a Natália, que ela tem muito essa pegada, né? Natália Torres. Sim. Ela vai gravar com a gente. Ela falou que ficou muito curioso com os criativos. Mas cara, tem um exemplo que eu acho que é o mais claro pra trazer disso. É a galera que tem... Pro sex shop, por exemplo. Sim. Que vai anunciar. Cara, você não pode chegar e anunciar simplesmente uma coisa de sex shop no Facebook. Mas eu posso pegar um vídeo de um cara segurando uma banana e jogando mel em cima, saca? Pode. Pô, você remete de alguma forma indireta ali, sem falar que é. A pessoa vai entender. Exato. É o duplo sentido. É o que o Felipe falou. Pô, você tem que entender quais são as regras e o que você pode fazer e o que você não pode. A partir do momento que você entendeu isso, qualquer coisa que tá escrito ali não pode fazer. Desde que você não faça aquilo especificamente, tá tranquilo. Mas eu posso pegar a foto lá da banana com mel em cima. Pô, o Facebook não vai virar e falar, não, isso aqui... E é um negócio que... Eu gravei um vídeo com a Natália recente e ela falou um negócio que é super legal. Que é tipo assim, cara, a galera pensa no... A gente conversando sobre isso, falando, né? Tipo, pô, a gente pensa esse negócio de bloqueio no Facebook muito como um jogo de polícia e ladrão. Tipo, eu tô fazendo um anúncio que é proibido e o Facebook, que é o cara mal, tá vindo aqui e vai me descobrir e vai me bloquear. Mas a verdade é que, tipo assim, cara, se a gente parar pra pensar de verdade... Pô, o Facebook sabe que a galera faz isso e deixa de certa forma fazer, desde que aquilo não polua muito a rede social a ponto dela ficar insuportável de ser usada. Então, se você souber burlar isso, ele vai deixar você fazer. É o que a Natália falou, tipo assim, cara, o Facebook gosta do anunciante, porque a gente gasta muita grana nesse nicho lá. Ele deixa a gente fazer, ele só quer que a gente faça de uma forma que não horrorize as pessoas, vamos dizer assim. Tá alto, tá alto.